Eu fecho com chave de ouro essa sala, com chave de ouro essa casa, com chave de ouro essa porta Eu fecho com chave de ouro essa sala, com chave de ouro essa casa, com chave de ouro essa porta Não me peça pra voltar, que hoje eu não volto Não me peça pra abrir, que hoje eu não amo Não me peça pra chorar, que hoje eu não choro Eu fecho com chave de ouro, essa pra lágrima Chave de ouro, essa casa Chave de ouro, essa porta Quando quiser eu volto Chave inglesa, pedra, mestra, vou pela telha Não há chave de boca, de fenda ou de cabeça Não há chave que escancar esse seu ser Pensa que esconderam no jardim Pensa vivo até dentro de mim Chegou ao fim Eu fecho com chave de ouro, essa sala Que hoje eu não volto Não me peça pra abrir, que hoje eu não amo Não me peça pra chorar, que hoje eu não choro Eu fecho com chave de ouro, essa pra lágrima Chave de ouro, essa casa Chave de ouro, essa porta Quando quiser eu volto Chave de ouro, essa porta Chave de ouro, essa porta Não há chave de boca, de fenda ou de bradeira Não há chave que esconderam no jardim Não há chave que escancar esse seu ser Pensa que esconderam no jardim Pensa que guardei de mim Eu chego ao fim Na chave de ouro Na chave que esconderam no jardim E não há chave que esconderam no jardim Não há chave que esconderam no jardim Não há chave que esconderam no jardim A CIDADE NO BRASIL